Na noite desse sábado, o Fazenda Parque Hotel em Gaspar foi tomado por um ar de competitividade. O local foi palco do maior evento de MMA do país. O Aspera FC MMA chegou em sua 58ª edição e possibilitou que o público conhecesse de perto lutadores profissionais em confrontos nacionais e internacionais. Na verdade, uma ideia que surgiu já um ano atrás, o objetivo nosso cada vez mais é trazer a ideia dos pacotes temáticos para o Fazenda, trazendo um público novo, trazendo um público com uma temática, uma proposta nova. E esse ano, pela primeira vez, o Fazenda trouxe hoje o evento esportivo mais comentado na atualidade em parceria com o Aspera, que é a maior organização de eventos de MMA do Brasil. Então a gente trouxe esse evento para o Fazenda. Pela primeira vez, um evento também aberto ao público, onde não somente os hóspedes, mas também o grande público pôde prestigiar esse evento. No evento, 11 lutas foram disputadas, sendo que 3 dos confrontos valiam o cinturão. Os vencedores das principais disputas da noite foram Mike Grunde, da categoria peso pena, Gustavo Herac, da categoria peso galo e Gleick França, da categoria peso meio médio. Música O que foi? Quatro atletas da cidade de Gaspar competiram na noite. Taylon Cachop e Felipe Marcolino participaram da luta de Muay Thai, saindo vencedores. Filipe Marcolino, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Já no MMA, Ricardo Canella venceu por nocaute. E Anderson Renan acabou perdendo por pontos em uma luta bastante acirrada. As lutas também fizeram a alegria de convidados mais que especiais. No público, estavam presentes alunos da APAI, que se divertiram acompanhando as lutas. Esse trabalho tem um colaborador nosso, que tem um menino excepcional. Ele faz um trabalho junto com as APAI da cidade que a gente faz o evento. Então, todo evento que a gente faz, a gente traz o pessoal da APAI para fazer... está junto aí com a gente, né? Outro destaque da noite foi a apresentação do personagem Gasparinho, o simpático mascote do Hotel Fazendo. Um dos maiores lutadores do mundo! O próximo Asper FC acontece no mês que vem em Brasília. Já Santa Catarina recebe o evento novamente em janeiro do ano que vem, na cidade de Itapema.